E aí, vitaminados, aqui é o Alé, e aqui é a Nana, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Gartiki.io, e qual é o tema de hoje, Nanituan? Apenas rosa! E qual que é o tema? Geral. Geral, então, rosa no geral. A gente tá bom nessa. Tá bom nessa. Mais um desafio aí pra vocês, só que dessa vez só rosa. Vamos lá. Vixe Maria. Vamos lá, hein, galera. Ah, peraí. Calma aí. É, como é que eu faço isso? Vixe Maria, tema geral ainda? Apontar? Mirar. Burrifar. Burri... Burrifando. Burrifar tá perto. Burrifo. Eu não sei se é isso, tá? Mas é isso? Burrifar. Burrifar ele está perto. Burrifador. Burrifador. Yes! Aí! Olha aí. Bonito! Maravilha! Vamos lá. Meu burrifador. Hã? Ficou bom, pô. Ficou muito bom o burrifador. Você gostou? Gostei. Tipo assim, o burrifador ficou tão bom que a planta até cresceu mais do que, ó. Pois é. Viu? A mãe desse burrifador, galera. Vambora. A flor tá tomando suco. Passa uma eu, hein? Só vale rosa. Só vale rosa. Tá. Vixe Maria. Vixe. A gente coloca o rosa aqui. E eu vou fazer... Ixi. Vou fazer aqui rapidinho. Rapidamente. Yes! Eu só acertei porque já teve esse tema. E eu não tinha acertado da primeira vez. Eita, preola. Eita, nós. Eita, não dá pra voltar mais. Não. Vai daí. Nossa, caseiro. Caseiro. Não é um tema fácil de desenhar. Não, geral é difícil mesmo. Geral é complicadinho. Cabeça. Cabeça. Cabeça, pescoço. Entrando. Sair. Calma. Tira isso daqui. Vou fazer de outra forma. Pior que não tem outra coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Lá vem ele com a boquinha. Ai, meu Deus. Que maravilhoso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Próximo. Vou tentando aqui já. E é. Eu pensei que era um peixe. Aí vai e vê. É o urso rosa. Pensou? Ué. Gato não tá nem chegando perto. O que seria isso? Tipo assim. É, eu tô tentando. Tipo assim. Parando pra analisar um gato. Certo? Tá, mas. O que que é isso? Uma zebra? Tá. Nossa senhora. Nossa senhora, peraí. Nossa, não sei o que é isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu. O rosa estragou tudo. O rosa estragou tudo? Meu Deus. Eu tava com o Pantera cor de rosa. Tudo na... Nossa senhora. Rapaz. Ai, você entendeu agora? Ainda não entendi ainda, tá? Aquilo ali pro tigre. Ai, meu Deus do céu. Que isso, gente? Não? Ah. Meu Deus do céu. É um sorvete? O que que é isso? É um bruxo. Ah. Eu tinha escrito bruxo. Já. No primeiro, assim. Nossa, mas pegou um tema facinho, facinho. Facílimo. Caramba. Ficou legal. Ficou rápido, prático. E deixa eu ver. Só um acertou. Sorveteria. Sorveteria. Nossa senhora. Não, mas peraí. Sorveteria? Mas que isso, mano? Sorveteria. Sorveteria, mano. Se esmou com sorvete ali. Esse queria muito. Queria muito sorvete. Cabeça, cabelo. Embrião. Externos, Cleidon, Mastoeidon. Que isso? Meu Deus do céu. Tá, já começou com uma pessoa. Ou é um balão? Tá. Assustar não é. O que seria isso? Ué. Não. Eu quero dica. O que é isso? Não, não passa a ideia. Uma pessoa com uma boquinha. Ih, tem um cabelo. Tem cabelinho. É calvo. Dica, 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 dica. Cadê a dica? Manda a dica. Tá, o que que essa pessoa tá... Nossa. Não é. Não é também cutucar. Dica, pelo amor de Deus. Nunca saberemos o que vai ser. Aê. Nossa. C. Ixi. Ixi. Escrevi errado ainda. Com H? Ah. Tá ruim, hein? Tá ruim esse desenho. Qual? Qual? O que é isso? Nossa senhora, gente. Eu fui muito porque, assim, já apareceu. Já apareceu aqui, já. Eu fui pela dica. Não é possível. E porque eu lembrei que já apareceu o cochichar. Né? Meu Deus do céu. Agora, meu amigo... Hoje tá... Hoje tá supremo. Nossa, só? Só artista. Será que o rosa acaba bugando a cabeça da galera? Com certeza. Tá, que isso. Ah. Ah. Entendi. Ué? Entendeu? Você entendeu o quê? O que você entendeu? Nossa. Nossa. Ele pegar esse desenho só no rosa. Complicou a vida dele. Pera. Um monte de linha? Não entendi, não. Eu tentei entender aqui. Arco-íris. Nossa, mas aí você pegou... Nossa, mas aí você deu muito azar. Sim. Não tem como. Caramba, vocês entenderam ainda? O que vocês entenderam? Isso que é maluco. Porque arco-íris é sempre assim, não é? Um arquinho. Não, eu pensei, ó. Pensei que era um cílios... Não, cílios não. Eu pensei que era sobrancelha, na verdade. Ah, tá. Pensei que era alguma coisa... Algum cabelo, né? Fio. Você tava boa ali. Não, é espantalho? Caramba. Pensando. Vamos pensar. Vamos pensar. O que é isso? Não é também boneco de palha? Eu coloquei... Ah, tá. Eu tinha colocado todo tipo de roupa, véi. Ai, caramba. Meu Deus do céu, gente. Difícil também. Nessa cor, isso tá difícil. Tá. É... É um espantalho isso? Não. Esquece a pessoa. Por que você fez um pé de galinha? É um jeans. Nossa, jeans. Caramba. No rosa, lascou tudo. Nossa senhora. Tipo assim, a primeira impressão é o que fecha o desenho. E todo mundo ficou pensando que era, com certeza, um espantalho. Se tivesse uma seta, viu? A seta só ajuda mesmo. Tinha? Tinha uma seta. Ah, então tá bom. Caixa, forno, máscara. A galera já tá ali. Bala, bola, linha. Tá. Deixa eu ver. Nossa. Nossa. Ah, meu Deus. Como é que é o nome disso? Ah, meu Deus. Eu sei, mas não sei, sabe? Ah, tá. É assim? Não. Eu sei que é moto, né? Moto tá perto. Sim. Moto. Nossa, moto, 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 moto. Ai, meu Deus. Como é que escreve? Motor. Motocicleta, não é? Não, não é. Motociclista. Ah! Nossa. Agora sim, uma seta ia fazer muito sentido. Nossa, coloquei motocicleta várias vezes. Agora um círculo ou uma seta ia dar muito fácil. Poxa vida. Tá. Ah! Ah! Nossa, olha o tema fácil que a galera pega. Pois é. Nossa, o Reis ganhou. Reis ficou em segunda. Ah, é verdade. Eu nem no top 3 fiquei dessa vez, galera. Porque, ó, arco-íris na cor rosa. Tipo assim... O jeans. Muita jeans, muita coisa que precisava de cor. Não, não, não dava. Não tinha cor. Pois é. Esse tema foi difícil, tá? Não foi fácil, não. O rosa. Mas parabéns aí, o top 3. Boa, Reis. Deixa o seu like. Pra jujar. Inscreva-se. Pra jujar. Até o próximo desafio. Um abraço e... Falou. Falou. Tchau, tchau. Amém.